A minha pergunta na página 3, você coloca ali na trinomiologia, o trinômio mapeamento, análise, reestruturação da autopensianidade. Você pode expandir, por favor? Posso sim. Bom, sobre esse trinômio, na verdade ele vai estar presente em grande parte do verbete, e eu destaco como sendo muito importante esse processo de mapeamento. Então, durante esse período que eu fui percebendo lacunas na minha pensianidade, coisas que eu deveria melhorar e desenvolver, eu resolvi dissecar essa pensianidade. Então, identificar o que está acontecendo, quais os principais pensenes, qual é o meu padrão. Então, esse mapeamento veio através de várias técnicas, uma delas é o pensenograma. Então, o primeiro ponto é isso, você decidir mapear, como está a minha pensianidade. E aí você pode buscar analisar o contexto de vida, o seu momento atual, coisas que estão acontecendo na sua vida, a situação em si que ocorreu, os pensamentos advindos dessa situação, os sentimentos, os comportamentos, o padrão energético. Então, você assim, mapeia a sua pensianidade, faz esse mapeamento, para depois você conseguir fazer uma análise, uma autoanálise, um autodiagnóstico. Então, existe algum padrão de pensiane que se repete? Às vezes a pessoa pode reparar a influência de alguma consciência, com algum temperamento específico. Supondo que uma pessoa sente muita culpa diante de determinada situação, e aí ela percebe um temperamento religioso. E aí ela pode entender assim, não, nunca me aconteceu, é a primeira vez que me acontece. Será mesmo? Quantas vezes esse padrão religioso, ou enfim, seja o exemplo que for, ele não se repete? Você está atento a isso? E ok, pode ser algo de uma consciência extrafísica, mas por que que te conecta a você isso? Por que que isso vem como um link? Então, essa autoanálise, realmente, de uma forma mais aprofundada, sem ser tão superficial. E a partir do momento que a gente consegue identificar, mapear, a gente pode fazer algo a respeito. E aí vem o processo, realmente, da reestruturação da autopensianidade. De você perceber os traços, os comportamentos, o pensene que muitas vezes não é funcional, é disfuncional, e vai, então, até mesmo de um posicionamento cosmoético de querer mudar, de querer fazer algo a respeito. E aí vem esse processo de reestruturação da autopensianidade. Então, só expandindo um pouco mais a resposta, o objetivo não é a gente ser vítima daquilo que acontece da gente, ser vítima dos próprios pensenes, mas buscar, de fato, qual é a minha responsabilidade nisso. O que que eu posso fazer e ter essa posição mais protagonista, não tão terceirizando aquilo que realmente te cabe fazer. Pode fazer mais uma? Sim, claro. Obrigada. Agora, aqui na definologia, olha, você coloca aqui na segunda linha, assim, olha, dedicar altos esforços evolutivos, né, para melhoria e aperfeiçoamento dos pensamentos, sentimentos e energias. Então, assim, eu sei, você já falou alguma coisa sobre isso, vai falar muito, porque isso é o carro-chefe do seu verbete. Mas tem alguma coisa, assim, que você pudesse falar de maior importância nesse contexto aqui, desse pedaço, desse trecho? Obrigada. Desse processo de melhoria, de aperfeiçoamento? Então, a ideia, né, vou expandir um pouco mais, tá? Se eu estiver fugindo, vocês me avisam. Mas, assim, ninguém vai para o curso intermissivo obrigado. Isso parte de um livre-arbítrio. Você escolheu. Nós escolhemos fazer o curso intermissivo. Nós escolhemos nos preparar para a vida humana sequencial e para as próximas também. E, a partir disso, a gente não vem perfeitinho, não. Muito pelo contrário. A gente vem com vários traços desfuncionais, vários comportamentos viciosos, desfuncionais de outras vidas, ou até mesmo dessa vida. E o objetivo mesmo é a gente conseguir ter coragem de olhar para si mesmo, olhar para a intraconsciencialidade e aprofundar. O que eu tenho que eu preciso melhorar? Que eu preciso aperfeiçoar? Então, é realmente partir do pressuposto de que, ah, não é porque eu fiz um curso intermissivo que está ganho. É muito pelo contrário. Eu preciso realmente ter um autoesforço, né? E, quando eu coloco também, né, sobre dedicar a altos esforços evolutivos, essa é uma temática, como eu disse antes, para a vida inteira. O tempo inteiro a gente precisa acompanhar, analisar, aperfeiçoar a pensianidade. Porque a forma como a gente se manifesta aqui, tanto no intrafísico quanto no extrafísico, né? E o padrão das nossas energias não mentem. Então, a ideia realmente é olhar para si, mas buscar realmente essa qualificação íntima.